Olá, eu sou a Débora do Instituto Amor em Mechas. O Amor em Mechas doa perucas para mulheres em tratamento quimioterápico e também para aquela mulher que convive com a alopécia, que é a queda de cabelo. Comecei o projeto depois da minha experiência pessoal. Eu passei por um câncer de mama e graças à campanha Outubro Rosa, eu cheguei até o diagnóstico. Eu estava no metrô, eu vi a campanha e eu lembrei que os meus exames estavam atrasados. E então, carequinha, eu ganhei uma peruca. E eu vi o quanto que essa peruca me ajudou a enfrentar o tratamento, enfrentar os olhares de pena. E então, em 2017, eu comecei o Amor em Mechas, com o objetivo de mimar essa mulher, doando para ela não só a peruca, mas também um kit que eu chamei Kit do Amor. Nesse kit vai peruca, lenço, álcool gel, colar de pérola, um brinco grande, maquiagem, livro de autoajuda, máscara, tudo isso numa bolsa maravilhosa que é enviado para a casa dessa paciente de forma totalmente gratuita. Eu tenho um carinho muito grande pela campanha Outubro Rosa, porque foi durante a campanha que eu cheguei até o diagnóstico. Então, aqui eu deixo o meu recado da importância da realização dos exames preventivos. Que assim como eu, outras mulheres, ao virem a campanha, vão se lembrar. Como é que estão meus exames? É super importante o engajamento de clubes como o Palmeiras, com a sua capilaridade, com o número de torcedores, abraçarem a nossa causa, porque assim fica fácil a divulgação, fica fácil a gente chegar até o público que precisa saber da importância dessa realização dos exames. O Amor em Mechas, para continuar atendendo, a transformando vidas, precisa de ajuda. E você pode doar seu amor em forma de mechas, no mínimo 15 centímetros, e pode ter química também. Nós arrecadamos lenços, novos e usados, arrecadamos também bijuterias, novas usadas e bijuterias quebradas. Essa bijuteria quebrada, em oficinas realizadas pelas nossas voluntárias, se transformam em brincos que vão com a peruca, transformando aí a vida dessa mulher. Então você, torcedor do Palmeiras, pode sim contribuir com a causa, contribuir com o Amor em Mechas. O nosso site é www.amoremmechas.com Quando nós, do Amor em Mechas, recebemos uma mecha, nós não vemos ali cabelo. Nós vemos um desejo de cura para essa mulher, um desejo de dias melhores. Então você, torcedor do Palmeiras, venha transformar a vida dessa mulher. Fala Família Palmeiras, venho fazer um convite a todos para abraçarem essa causa que é tão importante, e acender uma luz para as mulheres que estão lutando contra o câncer. Ó, e para ajudar, você pode pegar uma mecha do seu cabelo, de no mínimo 15 centímetros, que pode conter química ou não, e doar em uma dessas urnas aqui, que vão estar espalhadas nas Palmeiras Store de toda São Paulo capital. A sua doação pode transformar vidas. Para saber mais, acesse o site que está aqui embaixo. Vem com a gente! Estude na Fã com bolsas de até 100%. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã! Vem pra Família Palmeiras, seja avante! Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto! E antes de todo mundo, seja avante! Vem pro avante! Todos somos avantes!